Bom, vou apresentar um ponto do Caboclo da Cobra Preta Esse ponto foi incluído por nosso irmão Edu Edu, espero que você goste Muito axé Salam ao Caboclo da Cobra Preta O que caboclo? A moçurana quando chega no terreiro Caboclo da Cobra Preta É caboclo venticeiro Vem rastejando e todo mal ele vai levar Quem confia em moçurana Ele irá descarregar A Cobra Preta Vem devagar Mas não se engane que seu voto é me matar Caloclo da Cobra Preta Proteja os filhos, sua vontade seja feita A moçurana quando chega no terreiro Caboclo da Cobra Preta É caboclo venticeiro Vem rastejando e todo mal ele vai levar Quem confia em moçurana Ele irá descarregar A Cobra Preta Vem devagar Mas não se engane que seu voto é me matar Caloclo da Cobra Preta Proteja os filhos, sua vontade seja feita Caloclo da Cobra Preta Valeu galera, muito axé Mas não se engane que seu voto é me matar Obrigado.